Olá pessoal, estou mais uma vez aí com a mandala da sabedoria 1 e 2, visualiza, vê o que chama mais atenção, né, que eu vou ler o significado de cada uma delas. Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Holísticas, peço ajuda para começar a divulgar, né, para eu conseguir crescer e meu atendimento é online pela chamada em vídeo. No canal eu falo sobre muitas terapias energéticas, explico sobre a importância da homeopatia, falo sobre cada remédio, para que serve, falo do floral de bar, cura multidimensional arquituliana, a computora etérica quântica, então querendo saber um pouquinho mais do meu trabalho é só entrar lá. Bom, a primeira mandala, que é essa aqui, esse é o momento para dar mais atenção à sua vida espiritual, procurando fazer a religação com Deus e suas infinitas fontes de alimento para a alma. Seu corpo pede exercícios destinados a melhorar a respiração, o que será fonte de mais energia. Para ativar a mente neste momento, o uso de técnicas de concentração está indicado. As orações serão importantes, pois permitirão maior conexão com Deus. Como orácula tem a seguinte informação, há muita proteção espiritual, acontecerão aberturas em mais de uma área da sua vida, a sua vontade vai prevalecer acima da vontade dos outros, aproveite para renovar algo na sua vida e faça planejamentos a longo prazo. Bom, a segunda mandala, a mensagem é, este é o momento para dar repouso ao corpo e poupar energia. A mente está sobrecarregada, o que às vezes impede sua conexão com Deus. Como orácula, ela tem a seguinte informação, você terá que fazer uma escolha importante, se seguir seu coração neste momento, deve acertar. Prepare-se para dizer não a uma tentação, cuide do estômago e do sistema nervoso. No trabalho, este é o momento de falar das suas realizações. Bom, gente, até o próximo vídeo.